Eu acho que tá na vata privada Eu acho que tá fazendo isso O bafo de mim É não? Você não tem coragem? Você é aquela aí, eu não Você é ele? Você é ele? E aí, família? Está começando mais um vídeo aqui no canal Primeiro vídeo de 2018 é o que? É trollagem Eu sou um merda, meu irmão Então, família, cheguei do serviço Pensando, agora vou comer alguma besteira, né? Aí eu falei, vou comer a Nutella que eu comprei ontem Falei, mano, essa Nutellinha vai cair bem agora, hein? Aí fui procurar minha Nutella, na hora que eu peguei o pote de Nutella A Nutella tá vazia, se liga, mano Não, isso é minha irmã O que você tá comendo, mãe? Não oferece Poleta e... Poleta com frango desfiado Oferecer pra quê? Você não come? Se escapou, hein? Hoje não é com você, não Aham Ó, você olha assim, parece que até que tem Olha isso aqui, mano Deixa eu abrir Aí, abri Olha o jeito que está Isso aqui tava cheio ontem, rapaziada Não, a Andressa meteu louco, mãe 30 conto isso aqui E ela comeu tudo Mas vai dar uma desenteria do caralho E o que eu vou fazer com ela? Não sei Não tô muito mal dela Qual que é a escova dela? Você sabe que eu já tive a ideia Hein? Ih, pega a rava, hein? Eu tô nem aí Qual que é a escova dela? A roxinha A roxa A roxa A roxa não tá aqui, só tá a rosa Aham É claro que não tá, hein É essa aqui? É Bom saber Vou ver Não, não Vou escovar os dentes, claro É Deixa eu segurar aqui Que eu não tô saindo O 10 ou oito Não, não sei o que eu faço aí Não, não tô Não, não tô Não, não tô Não, não tô Não, não 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 Não, não dá Não 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 Tá fazendo aí É Tô lavando o banheiro Espera aqui Ah, que enorme Tô lavando o banheiro, mano Tô fazendo uma aí pro céu Nunca Tô com vontade de me deixar, olha Não, me já não Tô ficando tudo É, é isso aí Vou colocar a escova dela onde tá Vou falar pra ela Não, não vai pra você contar Não, deixa aqui Deixa eu ver se ela depois vai Não, não é possível que ela não escova os dentes Se você tem um amigo Familiar Alguém que come suas coisas E deixa vazio Compartilha esse vídeo Ou marca ela aí no vídeo É isso aí família Deixa o gostei E se inscreva no canal É nóis Esse jeito tá chegando E avisando Agora vou parar de gravar Ela saiu Quando ela chegar E ela vem a escovar os dentes E eu volto a gravar E é nóis E vou pra zoeira Que nóis é ruim Chama-se E aí garotona Por que eu fiz a minha irmã Não, que você é linda Sai daqui Não, porque Não, só deixa eu te fazer a minha pergunta Cadê aquela Nutella que tava ali Onde que eu comprei Comi Ela acha graça Ela acha graça Ela tá comendo no teu Ai vai pra lá Deixa eu terminar Desculpa Deixa que eu tô desculpa Bonitinha essa escovinha roxa sua Gostou Gostou Você é debochada pra caralho, né Acha graça É, ela acha graça a família Ela acha graça Por que você tá filmando eu Não, não sei Não, não Por que o que O que Não, já Por que Bafo divo Não é louca de fazer nada comigo É não Não tem coragem É aquela Eu não Tu tá boitão Hashtag Hashtag Bafo de bosta Escovou os dentes Tá com a boquinha lavada Mãe, o que que ele fez? Não, só laveu o banheiro Só com as escovens Aê, sabe aí o bafo de bosta Bafo de bosta Não, já Olha, olha Olha, olha 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 Ó Você não é doido a gente ter deixado ele Eu ia fazer o que Você não é doido Eu falei pra ele Não Acho que não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu tô falando sério E aí Sai daqui 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 Sai 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 Bola Eu só falei Tu ia apanhar Filha da porra Vai Ai, bafudo Você tá chorando Serpenha demais Mãe, eu tô chorando Mãe, não era Meu Deus Só teve meu lar Eu Culpa é de mãe Filma a mãe A mãe chorando também Olha Que 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 Eita porra Eita porra Eu tô chorando Você tá chorando Oxi Você é uma folgada Vai, ô Bafo de bala Sai Ai, trouxa Vai, come minha nutella Lá de novo Lá, otariana Olha que tá a nutella Tava gostosinha Tava gostosinha Eu sabia que ela ia pegar É isso mesmo Tô nem aí É isso aí, família A trollar já ficando por aqui Acabei de mostrar uma foto Lá no Instagram Com ela, lá Chorona do caralho É isso aí, rapa, família Me segue lá E curte essa foto E comenta lá Hashtag Bafo de bosta Que eu vou tá curtindo Esse comentário E seguindo vários de volta É isso aí, família Tamo junto ou não tamo, porra? Explore